Não me olhe nos olhos pra quê? Tanta ironia, rostinha angelica, um veneno fatal que causou tanta dor Tudo era mentira, pura fantasia Que não me faz sofrer assim na desilusão Você é uma mentira, não é nada real Destruidora, dominadora, louca demais Você é uma mentira, não é nada real Destruidora, dominadora, louca demais Louca demais, destruidora, dominadora, louca demais Louca demais, destruidora, dominadora, louca demais Não me olhe nos olhos pra quê? Tanta ironia, rostinha angelica, um veneno fatal que causou tanta dor Tudo era mentira, pura fantasia Que não me faz sofrer assim na desilusão Você é uma mentira, não é nada real Destruidora, dominadora, louca demais Você é uma mentira, destruidora, louca demais Louca demais, destruidora, dominadora, louca demais Louca demais, destruidora, dominadora, louca demais